E diretores e professores de escolas públicas só tem mais uma semana para informar o resultado da primeira aplicação da Provinha Brasil deste ano. O prazo para envio dos dados termina no dia 30 de setembro e deve ser feito pela internet. A Provinha Brasil é uma avaliação para verificar as habilidades em língua portuguesa e matemática das crianças do segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas.